Num país sob estado de exceção e em crise, certas imagens podem ser muito perigosas. Por isso, o juiz Sérgio Moro e os desembargadores Gebran Neto e Thompson Flores do 4º Tribunal Regional Federal mandaram as favas, as férias e o domingo e se esfalfaram para impedir a todo custo que se produzisse no fim de semana uma fotografia de Lula livre. Não bastava o poder que tinham de mandar prendê-lo horas depois de solto. Era preciso evitar que o país o visse liberto, que surgisse um registro material de outra realidade possível, de uma sociedade capaz de superar a agenda de retrocessos. Moro e os desembargadores venceram um round, embora com grande desgaste, mas as próximas semanas prometem ser duras para os que defendem, em especial no STF, a prisão arbitrária de Lula e a de centenas de milhares de brasileiros. A ministra Carmen Lúcia deixará a presidência do tribunal em setembro. Já não terá poder para evitar um debate que bloqueia a todo custo, há dois anos. O Supremo terá, enfim, a possibilidade de julgar se é possível prender réus que ainda não esgotaram os recursos legais para demonstrar sua inocência. Uma decisão provisória em favor dessas prisões, adotada em fevereiro de 2016, jamais foi examinada em definitivo. Ela reforça uma tendência social conservadora, o punitivismo penal, que vê no encarceramento em massa o caminho para uma sociedade mais segura. Embora particular, por suas consequências políticas óbvias, a prisão de Lula é também consequência do predomínio dessa visão. O eterno adiamento do debate, pela atual presidente do STF, é um ato assumidamente político. Ele distorce o papel do tribunal, que deveria ser o defensor da Constituição, e gera o caos jurídico que leva a população a suspeitar do Supremo e do Judiciário. Desde março, diversos colegas de Carmen Lúcia no STF têm reivindicado que a ministra inclua, na pauta de deliberações em plenário, a possibilidade de prisão de cidadãos condenados apenas em segunda instância. O apelo é reforçado por um conjunto de entidades jurídicas lideradas pela OAB. Mas, ao invés de ouvir seus próprios colegas e as entidades, Carmen Lúcia prefere agradar a facção do mundo jurídico e político que pensa como ela. Em 19 de março, convidada especial num dos noticiários da TV Globo, afirmou que não há razão nenhuma para levar o tema à consideração coletiva. Asegurou que a prisão após segunda instância é um instrumento para combater o crime. Dias depois, chegou a articular a defesa dessa postura com o movimento Vem Pra Rua, conhecido por seu extremismo direitista. A atitude foi comemorada por um site da mesma tendência. Aspas. Carmen Lúcia trancou a pauta do Supremo até o fim do seu mandato. Fecha aspas. Escreveu o antagonista. Para dar aparência de normalidade a esse trancamento do debate, os partidários da prisão de réus, após julgamento em segunda instância, alegam que a decisão a respeito já foi tomada pelo STF. Revela, segundo eles, seria um casuísmo para beneficiar Lula. O argumento revela desonestidade intelectual. O Supremo nunca definiu posição de mérito sobre o tema. Um artigo da professora Heloísa Machado de Almeida, do Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, publicado pela Folha em 23 de março, explica didaticamente a questão. Em 2016, o tribunal decidiu cautelarmente, ou seja, de maneira urgente e provisória, que a prisão nessas circunstâncias é possível. É exatamente essa ausência que transformou os julgamentos a respeito no que muitos chamam de uma loteria. O STF tem duas turmas com entendimentos opostos. O recurso de um réu é ou deixa de ser atendido segundo o azar. Se o impetrante cai na primeira turma, a turma, apelidada de Câmara de Gás, permanece preso. Se o sorteio lhe favorece com a segunda turma, o Jardim do Éden será provavelmente solto. Um Supremo Tribunal, que se permite tal tipo de capricho, jamais poderá ser respeitado como promotor de justiça. No entanto, uma questão que poderia ser resolvida com facilidade é postergada indefinidamente, porque Carmen Lúcia e seus parceiros temem ser derrotados e não se importam com as consequências institucionais desse partidarismo. O ministro Dias Toffoli, que em dois meses substituirá Carmen Lúcia na presidência do STF, parece disposto a encerrar a manobra desonrosa. Se isso enfim ocorrer, e a depender da decisão do plenário, Lula será libertado e aguardará livre o julgamento de seu recurso à sentença do TRF-4. Seu direito a disputar as eleições dependerá de outras ações. Mas a liberdade do ex-presidente, embora importantíssima em si mesma, é parte de um problema político mais amplo. O avanço do punitivismo penal e político, componente central do pensamento conservador que tanta influência exerce sobre o país nos últimos anos. O punitivismo propõe, para problemas que exigem mudanças sociais profundas, soluções aparentemente fáceis e imediatas. Para o aumento da violência, uma chaga real. Ele sugere o linchamento. Bandido bom é bandido morto. Ou, em uma versão mais branda, o encarceramento em massa. Não se trata de um fenômeno apenas brasileiro, mas aqui assumiu proporções incomuns, por razões que se verá adiante. Entre 2001 e 2014, mostra um estudo do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. A taxa de encarceramento da população brasileira mais que dobrou. Saltamos de 135 presos por 100 mil habitantes para 306 por 100 mil. Ultrapassamos a marca de 720 mil prisioneiros, terceira maior população carcerária do mundo. Destes, apenas cerca de 10% praticaram crimes contra a vida. Os novos presos são especialmente autores de pequenos delitos, relacionados à venda de drogas ilícitas e a furtos e roubos. Nesses casos, noto o estudo com sarcasmo, os valores são de monta muito menor que o custo de manter os autores atrás das grades. O encarceramento maciço foi produzido por novas leis, vendidas como salvadoras a uma população apavorada, tanto pela insegurança real, quanto por sua exploração em programas de TV manipuladores. Entre essas leis destacam-se a Lei dos Crimes Ediondos, de 90, entre os quais foi incluído, espantosamente, o tráfico de psicotrópicos. A nova Lei de Drogas, de 2006, que o judiciário ultradraconiano usou como licença para aprisionar ainda mais indiscriminadamente. E a decisão provisória do STF, que autoriza a prender, antes de esgotados todos os recursos dos réus. Em termos concretos, o fracasso do encarceramento em massa é clamoroso. Quanto mais se prende, mais a violência aumenta. Entre 1996 e 2017, o número anual de homicídios no Brasil pulou de 35 mil para 54 mil. Num outro estudo, o jurista Marcelo Semer explica a parte das razões. Foi totalmente abandonada a ideia do papel correcional da prisão e se esqueceu o uso de penas alternativas. Transformados em depósitos de indesejáveis, os presídios converteram-se também em fortalezas do crime. Mas os resultados patéticos do punitivismo não levaram ainda a um recuo da tendência. Inclusive porque a esquerda despreza o tema da segurança pública e mantém espaço aberto para o discurso conservador. Vale notar, por exemplo, que o avanço do encarceramento coincide com o período dos governos do PT. E que Dilma Rousseff deu sua contribuição particular ao crescimento da tendência. Em 2015, ela propôs e conseguiu aprovar uma lei antiterrorismo, entre aspas, que estende para o campo político a tentativa de resolver temas complexos com tratamento simplório e, em particular, com a violência do Estado. Moro e os desembargadores do TRF4, que não suportaram ver Lula livre, farão, nos próximos meses, campanha acirrada contra uma decisão do STF que respeite o direito constitucional à presunção de inocência. A mídia lhes dará respaldo. Se mantiverem o status quo, eles ganham duplamente, mantêm encarcerado e impedido nas eleições presidenciais seu principal adversário político. E continuam a oferecer à população uma narrativa falsa e simplória, porém muito eficaz para os grandes problemas do país. Diversas e, às vezes, contraditórias, como são hoje, talvez as esquerdas brasileiras pudessem lançar um esforço para superar as divergências em relação a um tema tão decisivo. Certos setores permanecem indiferentes ou, ao menos, pouco propensos a se mobilizar diante da prisão arbitrária de Lula. Alegam que, nas periferias, a ditadura nunca terminou. É verdade, evidentemente. Mas não é da mesma forma óbvio que, enquanto vivermos um estado de exceção capaz de encarcerar o líder popular de maior prestígio no país, haverá cada vez mais violência contra os mais pobres? Enquanto isso, alguns defensores de Lula parecem enxergar a prisão arbitrária do ex-presidente como uma perseguição isolada da direita e não como parte da restrição geral às liberdades num país dividido entre casa grande e senzala. Ao fazê-lo, deixam de examinar em profundidade o punitivismo e repetem um erro que já cometeram. Para mudar o país de fato, basta eleger um novo presidente? Mais uma vez serão esquecidas as reformas estruturais já abandonadas no primeiro período da esquerda no governo? A procrastinação patife de Carmen Lúcia está no fim, assim como o reinado de Temer. Mas, como se vê, os próximos meses serão, além de determinantes para o futuro do Brasil, muito reveladores. E aí E aí